Aqui é muito raso, velho. Olha o tanto, cara. Peguei. Peguei o primeiro aí, galera. Me toma Lili, frida, moleque. É doido, moleque. Ela não escutou, não. Fala, doutores. Mais um dia de pescaria hoje aqui, ó. Na companhia de Klesivaldo, Operação SN. Esse aqui que é o sonar do barco, tá aí, ó. Galera muito em peso. Muito peixe já subindo aqui na nossa frente. Vamos ver o que é que vai sair aí. Eu tô ansioso. Fazia tempo que eu não vim aqui, rapaziada. Vamos que vamos. Olha, umas pema eu já identifiquei. Já estão subindo umas pra cá. Umas pema aqui. Vamos ver aí. Hoje é dia de tirar peixe da água. Olha o agente da pescaria aí, ó. Klesivaldo é o nome da emoção. Vamos simbora. Aí, galera. Bora ver se essa pema bate aí. Agora eu tô com medo que esse conjuntinho aqui vai passar mais na mão dela, viu? Que a parte dela leva a salinha todinha, quase não tem nem aqui. Tá limpa, velho. Tá ótimo. Cromadinha tá bacana. Olha elas batendo lá antes, lá na frente. Pra cá. Bom. O sonar mandou jogar pra cá. É pra cá, pra cá, né? Não tem, mãe. É pra cá. Meu Deus, tô ferrado. Quase sem linha. Quase sem linha, meu amigo. Vou deixar ela fazer assim, então. Vem aqui, rapaz. Vem aqui, rapaz. Vem aqui, rapaz. Atrás da gente. Vem aqui, rapaz. Aí, ó. Peguei o primeiro aí, galera. Peguei o primeiro aí, ó. Já foi. Primeiro tá na linha. Aí, ó. Vai pular. É ela. Vai pular. Uhul. E toma Lilinha, hein, Frida, moleque. Aqui é Cromerjig, meu irmão. Operação SN São Luís do Maranhão. Vem te embora. Pega. Essa é bonita, hein, Cleisvaldo. Tá legal, hein. Tá na linha. É doido, moleque. Ela não aguentou, não. Eita, muita força, rapaziada. Vai saltar de novo, quer ver? Agora aqui é o seguinte. Aqui a gente não consegue nem trabalhar a vara pra baixo aqui pra não deixar ela pular. Porque o barco é muito alto. Olha a bicha que linda vindo aqui. Olha o pratão dela ali. Tem Passaguai não, né? Tem Passaguai não. Põe veja, olha aqui. Tem a analys ό… tá no meio rilli. Ah… Olha lá o tamanho, bicho. Calma, não escapa. Não escapa. 9… Eu dei uma bala não, Bé. 2… Rapaz, agora ela levou olhinha com gosto, viu? É ótima, agora galera. Pô, agora o líder pegou por baixo lá. vai lá vai dar treta agora vai dar medo vai estourar saiu parece não soltou não soltou debaixo é olha lá vamos tirar essa bicha aqui ela bateu no material bom é galera que a briga é feia meu amigo é por isso na bonita cara tá caçando sair tá no becinho dela rapaz o braço cansou meu irmão caraca que varinha massa velho é que eu tenho uma linha aqui vai passar na linha de alguém aí ó é grande ela caraca mano e não escapa não minha filha para ver se antes vai ter que conseguir pegar e trazer mais para cá espera aí quando ela chega bem aqui que é o negócio ela tá com o lar e ela tá com o bar vai dar a força galera você vai tentar pegar ali na boca dela se ela bater tu solta a linha aqui aí ela não escapa e aí eu já tô garra logo ela com a mão mesmo rapaz é difícil tirar aqui porque aqui é alto galera ela tá bem fisgar essa aí viu pega a visga aí mano pega a visga aí não queria fazer isso vou ter que passar a visga ali na boca dela ali galera e aí e aí garoto show de bola aí representou moleque tá doido tá aí galera primeiro peixe bruta 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 caramba já soltar ela só fazer uma fotinha tá aí vamos soltar ela agora deixa ela pegar um gás aí peixe lindo velho vamos lá soltar ela agora a foice a vai ela como vai bonita lá show de bola maluco atrás demais tá aí rapaziada ó bateu aqui no cromer gig como sempre fazendo o nome dele na pescaria vamos ver se tira mais aí galera bateu alguma coisa aqui ó acho que isso aqui é baiacu quer ver? bateu bateu pareceu no pão é uma peixe de pedra né peixe de pedra graúda no gig gig caraca olha aí que show olha o tamanho do bicho da bicha menino olha aí John essas peixe pedra aqui que tu tem que levar para comer nessas pererequinhas não tá aí essa daqui vai lá para casa que eu vou fazer um cozido para minha patroa tá aí ó deixei a pedra no gig galera gig da Gênesis olha hehehe show de bola vamos só guardar bichinho aqui que essa aqui eu vou comer mais aqui embaixo ó vamos ver galera tá pescando aí com camarão fresco eu tô insistindo aqui no no gig e tá até que enfim deu resultado vamos ver se bate mais galera vamos ver vamos ver vamos ver é só essa minha bolsa essa aí é a bolsa é a bolsa agora é pampa ó agora foi ó agora é o canguinho e aí ae menino tem gosto não tiver um negócio que ele tem só essa minha bolsa agora é o pampa aqui ó ae bicho forte bicho é ae é ae é ae quem quer comprar é é tá aí do outro lado é não pegou não é vai vou ver agora que não tá dando para ver correr aqui pro lado e fez é é é é é é é é é ae bicho bicho tem força é é é é é é é é graúdo fé pegou na linha de alguém aí ó vai soltar ele não enrolou foi bem vai soltar ele? não esse que vou levar vai galera Pampo aí, bonito Pampo ó, olha lá o bichão, sobe garoto, agora, aí, tá aí ó, E aí galera, agora um Pampo, graudo, deixa eu tirar esse troço aqui dele, aí, calma garoto, Aí ó, Pampinho, chega ele fritou, galera, esse aqui também eu vou levar pra casa, viu, consumir, se é mais minha família lá, Vambora, vamos atrás de mais, aí, peguei outro ali, não sei o que peixe é, Parecendo Pampinho aqui, ó, ó, o Pampo, Rodriguinha, é Pampo, mais um Pampinho, Rapaz, aí o bicho é nervoso, viu, vai na linha dos outros com força, olha, Aí, vem-te embora, maluco, esse pequenininho, aí, É, tudo isso é pra vir, tem uns amarelos, tem um branco, Botar ele aqui pra segurar ele, que isso aqui tem um espinho aqui, fura bacana, calma garoto, calma rapaz, Aí ó, fica, tá aí mais um, rapaz, Olha aí, vai lá, maluco, pequenininho demais, Jiguzinho na Gênesis, usei na segunda, E hoje também tá representando, hein, pegando pra caramba, Laranjinha tá arrebentando nos pampos, Aí, mais um, galera, tá parecendo um Guarajuva mesmo, Um Baiacu, Tá não, é Guarajuva mesmo, O Baiacu não é forte assim, ó, Ô, moleque, Deixa eu subir ali, É, ela mesmo, Pequena, É, rapaz, bicho, é briguento, ó, É doido, rapaz, Vamos lá, que massa, Ó, Ó o Cromerjiga na boca dela aí, Aí, ó, É ela mesmo, Dona Guarajuva, Peixinho top, galera, Calma, Olha aí, Pegou bem na testa dela aqui, Vai lá, maluco, Vamos atrás demais, Tá aí o Jiguzinho que tá fazendo sucesso, E lá vem chuva, Então, bora, é água, galera, Olha a chuva aí, Que sinistro já passou, Que massa, velho, Aí, galera, Essa minha linha tá fodizinha, Mais um, É, que o tesouro pegaram até outra linha aí, ó, Debaixo de chuva, Debaixo de chuva, Essa aqui é boa, cara, Essa aqui é boa, Essa aqui é boa, Olha aí, ó, Olha, Olha aí, Tchau, tchau